Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Chegou a barbinha, bora comprar ela, tá? Então agora finalmente chegou o momento de pegar a barbinha no combo triplo Então bora conferir comigo, gente Antes de mais nada, tá galera? É o seguinte, como eu sei que muita gente quer barbinha e não tem condição Eu vou dar 10 mil dimas pra 10 ganhadores Vai dar mil dimas cada um Ah Zica, como eu participo? É só tá inscrito no canal, tá gente? E depois dá uma olhada que o sorteio vai acontecer até o dia 24 Então basicamente é só se inscrever no canal Que eu, meu parceiro Gitz, meu parceiro Slade e meu parceiro Gaming Hard Que com certeza vocês conhecem, né gente? Slade, Mito e Gaming Hard Vamos dar aí pra 10 ganhadores Mil dimas cada um, totalizando 10 mil Então se inscreve no canal pra participar Que é uma forma da gente ajudar a galera que não tem condição, tá gente? Agora sem mais delongas, bora pegar aqui Bom, eu vou começar, gente, com o de 9 Eu vou comprar, beleza Aí basicamente aqui é aleatório, né gente? Peguei ali a prancha, no caso E peguei a caixa de quebra-cabeça Bom, beleza Agora eu vou de novo, gente Vou pegar o de 99, né? E aí com isso vai dar 109 dimas Vamos ver se eu dou sorte Ó, beleza Não veio Vamos no de 399 dimas, galera Bom, se viesse agora já seria show de bola, né? Vamos ver Daí, eu consegui pegar a barbinha, gente Já era Fechou A barbinha é noice Acabei de gastar basicamente 400, né? Com 100, 500, 509 dimas, rapaziada Eu vou pegar aqui, ó Dar o confirmar Fechar Bora equipar aqui A barbinha Que era a tão sonhada barbinha Que todo mundo quer, né, gente? Então, cadê aqui? Bora equipar ela E aí, rapaziada É a famosa barbinha, tá? Como vocês podem ver Finalmente eu consegui pegar a barbinha E tá bem aí, tá, gente? Olha que irada ela Então, rapaziada É só pra fazer isso, tá? Se inscreve no canal aí Compartilha Chama um amigo Que a gente vai fazer isso Pra poder ajudar a galera aí É uma forma da gente tentar ajudar Rapaziada que não tem condições Em seguida A gente já vai conseguir Poder ajudar muita gente, tá? E é aquilo que eu falei O sorteio vai ser no dia 24 Então Basicamente Vocês tem aí 5 dias pra se inscrever no canal Compartilhar pros amigos Que aí dia 24 Já sai os 10 ganhadores E aí já vai poder tá pegando Aí Pra poder comprar A barbinha O ganhador, tá, gente? Então Foi um vídeo bem rapidinho Espero que vocês tenham gostado A barbinha tá aí Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E é nóis Finalmente Chegou a barbinha do Combo Triplo É nóis, gente E é nóis 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 E é nóis